Oi gente, tudo bem com vocês? O nome é Juscelia, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui, looks do provador, looks reais, muitas dicas de consultoria também. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe com quem você sabe que gosta de vídeos sobre moda. E hoje, gente, nós vamos começar mais uma semana de looks reais por aqui. Vou começar a semana indo a Friburgo, vou lá pra gravar vídeo no provador da Renner. E coloquei um look hoje, gente, bem assim a minha cara com poá que eu amo, com essa blusa aqui que tem esse detalhe muito diferente. De um lado ela tem uma manga longa com elástico aqui no punho e do outro lado ela não tem manga nenhuma. Olhem só, gente, é muito diferente, né? Comprei essa blusa aqui numa loja chamada Liriti, lá em Friburgo, já tem um tempo. Coloquei a minha calça em alfaiataria, essa aqui preta da Renner, que eu já tenho, tenho um tempo. Eu sempre comento pra vocês, né, desse botão que ela tem aqui. Botão lindíssimo, bem assim, dourado, né? Cara de rica. E ela tem também essas preguinhas aqui na parte da frente. Ela tem a cintura bem alta, como vocês podem ver. E aí coloquei hoje, gente, olhem só, a minha sandália nova. Comprei essa sandália aqui no site da Renner também. Que, gente, eu estava simplesmente apaixonada por essa sandália. Ela tem esse detalhe na parte da frente com a tira transparente. E isso ajuda muito a alongar. Parece até que a gente não está de sandália, né? Olhando assim, de frente. Mas ela tem esse saltinho branco aqui. Um salto muito confortável. E ela tem essa amarração também. Que eu achei um charme, gente. Até pra usar, né, com vestidinho, vai ficar linda. Vou com a minha bolsa azulzinha da Colt. Porque, como a blusa é azul, eu achei que ficou lindo. E tem também na blusa, no detalhe do polar, o branco. Que aí conversou e fez o link com a sandália, que é branca também. Então, eu achei que o look ficou super harmônico. Eu amei. Eu quero saber o que vocês acharam. Vão comentando aqui embaixo que eu quero saber. Coloquei a minha Pandora, anéis de sempre. Meu brinquinho rosa, esse aqui. Que eu acho ele bem discretinho. E é esse, gente. O look de hoje, da segunda-feira. Eu vou aproveitar, gente. E vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz. Bem rapidinho, de um vestido. Que acabou de chegar da Farm. Que tem uma estampa maravilhosa. E olhem só, gente. Que vestido mais lindo. E tem uma estampa muito, muito criativa. Olhem só. Olha, tem esse decote aqui. Ele é aquele modelo envelope. Tem a manguinha bufante. Olhem só, gente. Você pode deixar ela mais pra cima, se você quiser também. Essa amarração aqui, bem delicada. Na lateral, que eu achei linda. E ele é assim, né? Abertinho, como eu falei pra vocês. O modelo é midi. E eu achei, gente. Essa estampa muito linda. Gostei bastante. Oi, gente. Hoje é terça-feira. E eu já estou aqui pra mostrar o meu look pra vocês. Vou dar um pulinho na rua. Bem rapidinho. Pra resolver umas coisas lá. E coloquei, gente. Essa camisa aqui. Que é da minha mãe. Eu peguei emprestado com ela. Já tem um tempinho. Já até mostrei essa blusa aqui em um vídeo de comprinhas aqui no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês. Essa camisa aqui, ela é uma camisa cropped. É um pouco mais curtinha, como vocês podem ver. Eu decidi deixar assim por cima da calça. Não quis colocar por dentro. Até pra parecer que ela é esse modelinho mais curto. Que está super em alta agora, né? Ela tem esses dois bolsinhos aqui na parte da frente. Eu não sei se ainda tem do site da Renner pra vender dela. Bem antiga. Se não tiver dela, gente. Eu vou procurar uma similar. E vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Estou estreando hoje a minha calça nova da Renner também. Essa calça aqui, gente. Que eu amei. Eu estava querendo muito uma calça com uma lavagem mais clara como essa. Já estava procurando tem um tempão. Mas eu não estava gostando de nenhuma no meu corpo. E essa aqui em um vídeo de looks no provador. Eu acho que já foi pro canal. Se foi, eu vou deixar aqui em cima também. Eu experimentei e eu amei, gente. Eu achei, assim, a calça perfeita que eu estava procurando. Então, decidi ficar com ela. Ela tem esse modelinho um pouquinho mais reto. Embaixo, ela tem esse detalhe com desfiado. Coloquei a minha sandalinha nude, gente. Que essa aqui tá sempre junto comigo, né? Eu amo essa sandália. E aí, decidi colocar a minha bolsa. Essa aqui da Arezzo. Porque ela tem o lilázinho. Que a gente encontra aqui também nessa camisa. Eu acho que eu vou fechar esse botãozinho aqui da parte de cima. O que vocês acharam? Ficou fofo assim também, né? Eu gostei bastante. Coloquei o meu brinquinho de flor hoje. Pra trazer um toque, assim, mais romântico pro look. E coloquei também anéis e minha pandorinha aqui. É esse o look de hoje. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou na rua agora rapidinho. Vou mostrar o meu look pra vocês. Que está, gente. Simplesmente muito eu. Estou com esse vestido aqui, gente. Da Dress 2. Olhem só esse vestido, gente. Ele é todo bordado. Todo cheio de miçanga. Tem paetê também. E aí eu achei a combinação de cores de muito bom gosto aqui nessa parte de cima. Tudo clarinho. Do jeito que eu gosto. Com as cores que eu amo, né? Que eu sempre comento pra vocês que eu gosto dessas cores mais suaves. Ele tem também esse babadinho aqui na manga. Que traz um efeito muito lindo também. Olhem só esse babado. Tem dos dois lados. E a golinha em nu. É muito lindo. Ele fica mais soltinho no corpo. E aí o que eu fiz? Eu coloquei esse cinto aqui, dourado. Eu coloquei a fivela dele aqui do lado. Porque aí não fica tanta informação aqui na parte da frente. Já que ele tem todo esse detalhe aqui na parte de cima. A bolsa geralmente eu levo desse lado aqui. Então eu vou ficar mais assim mesmo. E nem vai aparecer. Apesar de que é um detalhe bem discretinho. Tá vendo? É uma fivela menorzinha. Se fosse uma fivela muito grande, já não ia funcionar. Mas, gente, eu dou minhas gambiarras. Já que eu não tenho cinto, né? Desse jeito que eu gostaria de usar. Eu coloco pro lado. E vamos ser felizes. E olhem só, gente. Ele tem um detalhe na parte de baixo. Com uma saia um pouco mais curta. E uma outra por baixo. Uma sobreposição, né? Coloquei a minha rasteirinha de sempre. Essa aqui da Amaro. Que eu amo. Vou com a minha bolsa. Essa aqui. Que é a minha bolsa da Nacapri. Pra ficar tudo aqui com os tons neutros. Que eu gosto. Acho que assim funciona bastante. Pra brinco. Estou com o meu brinquinho rosinha. Porque eu acho que ele compõe super bem. Não coloquei colar. Não coloquei nada. Porque já temos bastante informação aqui na parte de cima. E é esse, gente. O look de hoje pra vocês. Um beijo. Até amanhã. Oi, gente. Sexta-feira. Uma sexta-feira bem linda por aqui. Com o sol radiante. Do jeito que eu amo. E aí eu resolvi colocar um look bem colorido. E eu estou amando, né? Fazer essas combinações diferentes de cores. Eu acho que fica muito estiloso. E tem muito a ver com a minha vibe. Digamos assim. Do momento. A gente muda muito, né? Os nossos estilos. Os nossos gostos. Faz parte. É assim mesmo. E aí, gente. Eu coloquei essa blusa aqui. Que é uma blusa basiquinha da Renner. Que eu comprei tem muito tempo. Coloquei a minha calça. Que vocês amam. Que é essa calça aqui da Renner. É uma calça jogger. Ela tem esse detalhe aqui na parte de baixo. Com elástico. E ela é extremamente confortável, gente. Ela tem esse bolsinho aqui. Tem esse elástico aqui na cintura. Enfim, gente. Eu acho uma calça assim. Muito confortável, sabe? E pra quem gosta de fazer combinações diferentes. É uma calça que rende vários looks. Combina com muitas cores. Coloquei pros pés hoje, gente. Essa sandalinha aqui. Da Amaro. Que ela é só enfiar no pé. Tem um elástico na parte de trás. Ela esgotou no site da Amaro. Mas no site da Renner. Tem uma muito, muito parecida. Eu vou deixar aqui na descrição também. O link pra vocês. Vou com essa bolsa aqui da Nakabri. Porque eu achei que ela serviu, gente. Pra dar, assim, uma amenizada. Porque o look já está bem colorido, né? E aí coloquei o meu brinquinho rosa. O meu brinquinho de pérola. Vou com a minha Pandora. E anéis aqui de sempre. E é esse, gente. O look de hoje aqui pra vocês. Muito bom dia, gente. Hoje é sábado. E eu vou mostrar o meu look pra vocês. Estou hoje, gente. Toda de verde. Com a cor que eu mais amo, né? Vocês sabem. Coloquei essa blusa aqui. Com esse decote quadrado. Ela tem, gente. Esses babados aqui na parte da frente. Eu acho linda. Você pode usar assim. Ou também pode usar caidinha. Mas eu gostei mais dessa forma. Assim, eu acho que ficou mais atual. Eu amo esse detalhe com babado. Eu acho que traz um toque muito feminino pra peça. Tivei numa loja lá em Friburgo. Chamada Chica Chique. Essa blusa aqui tem muito tempo. Então, provavelmente, não tem mais pra vender. Mas eu vou tentar uma similar. Que eu sempre deixo aqui embaixo. Na descrição pra ajudar vocês. Coloquei a minha calça verde da Amaro. Gente, essa calça aqui é muito linda. Eu amo essa calça. Ela tem esse detalhe aqui. Com amarração na parte da frente. Tem bolsinho. Essa preguinha aqui na lateral também. E ela veste super bem. Coloquei a minha sandalinha preta. Essa aqui da Sonho dos Pés. Com um saltinho bloco. Coloquei essa bolsinha aqui. Com taxas. Que é linda também. Ela é da New Chic. Ela tem essa alcinha aqui. Também com taxas. Olhem só, gente. Que primor. Muito linda, né? E ela tem uma alcinha também. Que eu prendo aqui. Olhem. Mas eu vou assim com ela na mão. Porque eu achei que ficou melhor com o look. Vou com a minha Pandora. Vou também com os meus anéis de sempre. O brinquinho tá só aquele pequenininho mesmo. Rosinha e o brinquinho de pérola. E é esse, gente. O look de hoje aí. Pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É muito importante pra mim. Clique no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo. E compartilhe também com quem você sabe. Que gosta de vídeos sobre moda. Um beijo muito grande. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.